Fala aí pessoal, oi! A joia nova de hoje, SIGSAUER P320 XCAL, canhão do nosso amigo Saulo, é gente boa demais, é boa demais tem amigo rico, é todo dia joia nova, todo dia joia nova, bora! Tamo no clube de tiro, camuflagem, local seguro, pra fazer o videozinho, e é 17 tirinhos de SIGS, bora menino! Eu falei, é canhão menino, mostra lá, vai lá! Tchau!